salve salve heróis Dom Leon mais uma vez canal Russia Magic e dessa vez galera trazendo um jogo novo e recém-lançado que não está na Play Store ainda porque esse jogo está em soft launch ele está disponível na Play Store da Austrália mas você pode baixar por APK que é Pokémon Rumble Rush que é da Pokémon Company ou seja é um jogo oficial da Nintendo e tudo mais e é gratuito gente claro tem micro transações se você quiser acelerar o processo e tal e é muito fofinho e muito bonitinho eu estou completando o tutorial agora vou mostrar aqui para vocês vou entrar no modo aventura aqui ó tem um Charmeleon que eu tenho que brigar e eu tenho que capturar um Polivril eu tenho que ter pelo menos 11 tipos diferentes Pokémon e o meu Pokémon o melhor Pokémon tem que ter no mínimo 230 de combate beleza tá bom e aí agora eu vou procurar no mapa então ó vamos aqui aí nessa região aqui para poder tentar capturar um Wordtower aí quem sabe né e bem eu estou no tutorial estou na parte 4 do tutorial são 5 partes né são 5 vozes e estou com um Gloom né ó capturei um Poliwag de 154 CP isso aqui é o tutorialzinho e tipo você começa com o Ratatá e aí já vai numa fasezinha de Peach aí e tudo mais e vai expandindo seu mapa isso aqui é o tutorialzinho ó chegamos aí no Arturo o Arturo e aí beleza agora vamos descer a porrada no Arturo e ganhamos beleza capturamos não não capturamos mas ganhamos a peninha no tutorial aqui está de boa sempre que você faz esse negócio você está ganhando a peninha que a peninha que a peninha é o que te faz ter 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 procura chance de procurar uma nova área eu não sei como é que isso vai funcionar fora do tutorial mas aqui ó estou completando o challenge estou completando o challenge aqui qual é o que eu não recebi aqui tem algum que eu não recebi a premiação estranho está certo vamos para a aventura de novo e aí na aventura agora ó vou poder procurar de novo e aí agora sim tem uma região aqui para eu poder tentar capturar o Polriw que é o Pokémon que eu preciso capturar e eu tentei pelo menos 230 de olha tem um Sidra ali e eu capturei esse Sidra 224 de poder esse Sidra em uau caramba eu capturei um monte de Poliw olha Sidra Sidra muito muito bacaninha cara muito bacaninha gostei mas eu acho que é always online esse jogo aqui quer dizer always online não tipo para você jogar tem que estar online ó e matamos Polriw ele virou bonequinho então eu capturei beleza capturei e ainda ganhei uma 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 rocha ganhei uma rocha aqui que é a tá ó Sidra do Sidra caramba mano que maravilha hein e ganhei uma Orr uma Orr que aí ó essa Orr e aí ela vai na vai aqui ó vai chegar no Refinar e aí eu mando estartar o refinamento e aí pronto me deu a caixinha eu vou mandar receber a caixinha e a gente vai ganhando coisas aqui interessante ó beleza beleza deixa eu ver aqui se eu completei mais alguma coisa completei nada e aí eu venho aqui e agora eu vou dizer as minhas gears ó vamos lá vamos lá evoluir a gear tá aí evoluir a gear beleza essa daqui eu ainda não posso evoluir porque eu preciso de mais uma ainda mas agora eu tenho uma gear que sobe dez níveis no meu Pokémon e provavelmente eu vou ter que utilizar ela agora o tutorial ele serve para isso para te ensinar a fazer as coisas deixa eu ver ó eu preciso ter um Polyreel e vamos colocar essa gear aqui no Polyreel na real eu vou colocar no Sidra vou colocar no Sidra vou colocar no Sidra vou colocar no Sidra que Sidra vai ficar mais interessante ó vamos lá e aí o Sidra vai para 2, 3, 4 vou botar o Sidra para ser meu Pokémon principal agora porque eu vou enfrentar o Superboy Charmeleon e aí como Charmeleon é fogo melhor enfrentar um bicho de água né vou jogar com um bicho de água então vamos lá Bubble Team Bubble Bubble Bean quer dizer aí ó Charmeleon e aí você fica clicando na tela igual um louco aqui é mas o dano não está bom não do meu do meu ah ganhei ufff aí eu vou ganhar uma peninha ah lá falei ganhei a peninha está tudo certo e aí vai surgir o último chefe que é um Raichu Raichu superboss ó vamos lá vamos lá vamos lá vamos tentar caçar esse Charmeleon aqui primeiro a gente tem que ir lá ganhar o Charmeleon Charmeleon Cave então vamos lá Pokémon de terra Pokémon de terra toma toma dano bacana de 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 água né capturando o DUDE mas eu vou ver aqui também se dá para desequipar esse se dá para desequipar essas gears do seu Pokémon né aí está o Charmeleon esse é o Charmeleon que dá para capturar se eu tiver sorte ele vai ser capturado vamos ver foi capturado está aí está capturado o Charmeleon e aí eu ganhei a penazinha ganhei a Ori também então vamos lá então vamos lá do 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 Charmeleon e aí a or aí já vai entrar uma or aqui vamos ver como é que vai ser recebe ganhei mais uma e ganhei um negócio novo aqui ó que beleza e ganhei um com o para botar no ratatá vamos ver como é que funciona isso porque o tutorial é para isso né ele primeiro deixa eu coletar as coisas aqui que agora eu sei que eu tenho tem uma coisinha para coletar beleza vamos lá vamos lá aqui não vamos lá mais gears primeiro aqui ops ops dá para remover dá para remover dá para remover do pokémon dá para remover do pokémon bom interessante esse esse aqui precisa de novo para evoluir esse aqui precisa de novo para evoluir mas eu entrei de uma vez só tá bom agora vamos no ratatá cadê meu ratatá isso aqui aí eu posso colocar pick ethic aqui pick ethic level 1 na matatá fraquinho 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 mas dá para remover o negócio então tá bom aí agora a gente vai usar outra pena para capturar o graveler já lá que é o graveler que eu tenho que capturar para poder batalhar com o Pikachu provavelmente né com o Raichu ah sim e no meio dos seus ataques os ataques estão clicando na tela né como vocês puderam ver eu simplesmente posso aqui ó deixar concentrado e soltar ó viu olha um abra vocês viram eu posso deixar concentrado aqui ó e soltar pressionar ou deixar pressionado aqui ó e soltar agora agora aí eu vou ter que fazer de novo a fase porque eu não capturei ele até olhar aqui na aventura ó olhar na aventura ó o que que ele me pede aqui para enfrentar o Raichu ó capturar o graveler e ter um pokémon com 300 ou mais de 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 CP desde que ele seja o meu mais forte então aí quando você já liberou as coisas aí é só você clicar para fazer de novo a mesma fase então esse é o jeito de você farmar para você abrir novos espaços você tem que ter a pena mas depois que você já tenha aberto esse espaço você depois que você já tenha esse espaço você pode refazer assim eu posso mudar a posição do meu pokémon ó manda ele dar rolamento coisa e tal além de acumular o poder né eu posso mandar ele fazer rolamento para dar esquiva então com isso vai vai ser possível montar estratégias próprias repetições e tudo mais né agora sim capturou o graveler graveler com 290 ou seja eu vou ter que tirar o o núcleo do do Sidra para poder passar para o graveler que aí o graveler fica com 300 e aí a gente passa do Pikachu então vamos lá gears aí a gente tira agora aí agora a gente vem aqui upgrade precisaria precisaria ter mais 2 disso mas tudo bem close close e humm é é isso aí é isso aí graveler aí agora o boost tá vendo você você é obrigado a fazer isso para você aprender a como é que funcionam as mecânicas só que é o que vocês vão fazer no começo né e esse é o único é pelo menos deveria ser né o único que eu não daria super efetivo tipo seria o que eu tenho resistência os outros os outros os outros eu teria eu era super efetivo eu era o counter nesse aqui eu tenho resistência mas eu tenho um golpe que dá super efetivo nele eu acho que o meu golpe é o que é terremoto eu acho que deve ser terremoto aí por isso dá super efetivo tá aí e assim a gente conclui o tutorial tanto que eu não ganhei nem pena tanto que eu não ganhei nem pena e aí pronto ó concluído o tutorial pra clicar no torneio pra participar de torneio e aí eu não me sinto muito seguro disso não ó preliminares aqui né eita mas aí eu vou enfrentar bichos de água então eu tenho que substituir se eu vou enfrentar bichos de água eu tenho que substituir eu tenho que botar um bicho de um bicho elétrico ou um bicho de planta vamos botar o glow no seguinte e battle vai e aí se você achar que tá apanhando muito tá pra morrer você pode fazer substituição no meio da batalha por exemplo aqui eu acho que eu vou ter que fazer e ele vai soltar ataque psíquico ataque psíquico quebra bicho de planta cadê o magnamite e aí a gente substitui substitui e segue batendo pronto ganhamos ele agora vem a stormy e não vai dar pra ganhar tem muito pouco tempo pra conseguir bater stormy ah é amigo não é um negócio tranquilo não vamos ter que evoluir acabou o seu tempo vamos ter que evoluir viu mar do charizard hã? como assim mar do charizard o charizard o charizard é bicho de fogo como é que ele tem um mar olha é pra capturar novos pokémons e olha aí ó mais coisinhas pra você fazer e no final de tudo ó tem um venossaur um blastoise e um charizard tem alakazam butterfree outro charizard outro venossaur aqui outro blastoise executor vialplume ortodo flerion e aí e aí bacana bacana quem é esse primeiro aqui? é uma bonita é uma bonita bacana agora sim eu tenho que capturar eu tenho que capturar um pokémons novos dessa área e eu estou com o live então vambora eu vou caçar aqui vou caçar aqui e aqui então mais ou menos isso aí é dinâmica do jogo alto ataque ultimo bloqueado eu capturei o incensual um charmander charmander eu capturei o charmander o jogo é muito fofinho também tem call ataque de investida olha um ivão iiii ai ó ivão pokémon evolução tá aí derrotamos o ivy e pegamos um outro ivy pegamos um ivy e ganhamos uma roca uma rocha uma rocha estrela o que que é essa rocha estrela? o que que é essa rocha estrela? Sunshrew, Sunshrew, Charmander e ivy pena e uma rochona estrela falando aí falando aí que você pode usar as coisas pra comprar né? ó, vamos ver iiii, demora 3 horas esse aqui esse aqui não vai dar pra mostrar agora no vídeo né? mas então é isso galera vou deixar aqui vou deixar pra vocês essa introdução aí do pokémon 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 ramble rush o nome tá no título aí do vídeo né? e aí procurem apk se vocês acharam interessante o jogo e eu vou trazer mais vídeos sobre ele então certo? então é isso galera parte nessa valeu aí abraço a todos e eu fui tchau